É Carlos Moutene Jr. que lhes fala a respeito da vida de meu querido pai, Carlos Moutene. Foi um grande empreendedor, uma pessoa que praticou muita caridade mesmo aqui em Suzano. Dos feitos principais que ele participou na emancipação política de Suzano, da instalação da prefeitura, cedendo o prédio de imobiliários. Da mesma forma, cedeu o prédio de imobiliários para a instalação da Câmara Municipal de Suzano. E assim também eu fiz com o primeiro centro de saúde e o ginásio estadual, que foi também um prédio onde, na rua Feliz de Camargo, funcionou sem nenhum ônus para o Estado durante seis anos. Ele realmente foi um grande prefeitor. De tal forma que, por instituição de uma lei municipal, existe uma rua na Vila Morim, denominada Carlos Moutene, o benfeitor. Além de ele ter feito tudo isso, ele foi um grande pai. Uma pessoa humana maravilhosa, esplendorosa até, doce, 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 doce. Então eu me sinto muito feliz por essa homenagem que está sendo prestada a ele, e agradeço em meu nome, em nome de minha família, de meus irmãos, de meus filhos, de meus netos, e que realmente ele representa, para nós principalmente, um grande exemplo de cidadania, embora ele era italiano, brasileiro naturalizado, mas ele amava muito o Brasil e sempre nos falava Brasil é uma terra abençoada. Até o seu formato geográfico tem a forma de um coração. E, além disso, tem um povo maravilhoso. Muito obrigado, agradeço sinceramente e fico muito feliz pelo evento, de homenagem ao meu pai. Muito obrigado. 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 Obrigado.